Eram nove na cama Rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram em um caiu Sete! Sete! Eram sete na cama e o pequenino disse Pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequenino disse pra rolar, é pra rolar